Fez a abertura aqui do lado esquerdo, recebe o Negeba. Vai descendo a equipe do Globo com velocidade, o Negeba vai avançando. Fez a abertura aqui com o Fernando. Ele faz o cruzamento rasteiro, acabou fazendo a defesa ali o goleiro. Tentou fazer a roubada de bola, saiu pela linha de lado, lateral para o faste. Ítalo fez a cobrança lá dentro da grande área. Ronan, girou para a batida. A defesa, o Renan fez o toque no meio. Matheus fez o giro, bateu de perna canhota, Rodrigo Carvalho. Fez a abertura lá do lado direito, o Leozinho. Vai chegando a equipe do Globo, puxando para a perna canhota, o Leozinho vai na batida. Bateu, foi para o León, o Negeba, o León no segundo tempo. Abriu mais a frente ali com o Matheus, ele deu um toque curtinho. Bela enfiada de bola aqui para o Bernardo, no lado direito. Invadiu a grande área, fez a batida. Gol do faste! Bernardo é o nome da emoção aqui na CBF TV. Após bela jogada pelo lado direito com velocidade, o Bernardo recebeu com condições claras, invadiu a grande área e bateu no canto superior alto do goleiro Rodrigo Carvalho. E ela foi morrer no fundo do gol! Agora, no placar da CBF TV, faste tem um Bernardo Globo. Além de ser um grande amigo, um grande profissional, um grande ser humano. Aquele abraço e tudo de bom para você no seu novo desafio, Igor. E tem falta a equipe do faste, está lá o Dija Baiano para fazer a cobrança. Tomou distância, fez o levantamento. O Marlon chegou fazendo o corte, a batida colocada do Ronaldo. Já faz a abertura novamente com o Marlon. Beleu, devolve mais atrás do Aurélio. Aurélio vai avançando. Fez o toque mais à frente ali com o Fernando. Chegada boa, fez o cruzamento. A bola passou. Edson Kappa. Gol do Globo. Edson Kappa é o nome da emoção aqui na CBF TV. Após bela jogada pelo lado esquerdo, o Fernando recebeu em condições. Fez o cruzamento. O goleiro Alencar até tentou evitar. No primeiro momento fez a defesa. Mas o Edson Kappa teve calma, tranquilidade do bom goleador. E colocou no fundo do... Leozinho para a entrada do camiseta número 14, Felipinho. Daqui a pouco você comenta, Newton Sérgio, essa mudança do técnico Renatinho Potiguar. Felipinho recebe Beleu. Lá do direito fez o cruzamento. Alencar soltou o Edson Kappa. Quase, quase. Ele prestou atenção que o Leozinho trabalhou o tempo todo, mesmo jogando na lateral direita, ele trabalhou. Falta que pode levar a periga e pode colocar o Globo à frente do placar. Tá preocupado ali o goleiro Alencar. Agora são cinco homens ali na barreira. Tá autorizado o Neguerba. Tão o Neguerba e o Beleu. Tá autorizado o Neguerba na cobrança. Ela passou. Tracar agora com o Aurélio, camisa 10, bom jogador da equipe do Globo. E tem pênalti na equipe do Globo. Expectativa aqui no estádio Barretão. O Aurélio que vai para a cobrança. O goleiro Alencar fica posicionado no centro do gol. Tá autorizado. Tá autorizado. O Aurélio. Ele caminha, passa os curtos, vai para a batida. Gol do Globo. Aurélio é o nome da emoção aqui na CBF TV. Uma batida de pênalti com muita categoria e muita frieza. O Aurélio bateu no canto direito do goleiro Alencar. E ela foi morrer no fundo do gol. Agora no placar da CBF TV. É o vira virou. Globo tem dois. Fast tem um. Newton César. O Globo chega à virada. E agora o... O X5 da Céと o... O X5 da Cé to action. E aí O X5 da Cé . Tchau, tchau.